Olá amigos e amigas do Artesanato na Rede, sou Marcos Vinícius e estou aqui mais uma vez agora para apresentar o DVD de Filofri Pintura em Fraudas. Neste vídeo nós vamos apresentar algumas técnicas que estão disponíveis no meu DVD para você ter conhecimento do conteúdo. Este DVD faz parte da coleção Aprenda Artesanato que é realizado pelo portal artesanatonarede.com.br e a ProArte Vídeo. Espero que vocês gostem e adquiram esta videoaula que é muito importante e é muito bem realizada pela Filofri. Você vem com um pincel bem pequenininho, você pode pegar até este daqui, que no caso aqui, olha, é o 454 Condor número 0. Você vai fazer toda essa beiradinha aqui com cinza, ó, cinza, mistura um pouquinho com o branco e cinza. Toda a lateral aqui, ó. Fez aqui, fez, fez, parou. Posso buscar mais um pouquinho... e eu vou fazer aqui, não vou deixar só assim, ó. O que que eu vou fazer, ó? Ó, pronto. Vou pegar um pouco do violeta cobalto e eu vou passar aqui, ó, em cima, para ficar o tom no chapéu. Para comprar este DVD, você pode ir no artesanatonarede.com.br ou seuvizinho.com.br Nesta loja, você vai encontrar todos os outros DVDs desta coleção, para que você possa completá-lo. Não perca a sua oportunidade. Este DVD é muito importante para quem gosta de arte e artesanato e quer aprender uma técnica diferenciada. Pintura em fraldas. Música